Uma voz macia e bonita, com um timbre lindo, atravessava os ouvidos dos fãs de música no início dos anos 60, período em que rádios e aparelhos televisores tiveram suas vendas ampliadas. Nessa atmosfera, o Wilson Simonal era destaque, fazendo muito sucesso e sendo conhecido até internacionalmente. Sua trajetória enfrentou muitos percalços e deu origem a um dos cancelamentos mais conhecidos da história da música brasileira. Hoje, aqui na Iconografia da História, vamos falar para vocês a história de Wilson Simonal. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Nós estamos lançando vários vídeos por semana, o canal tem crescido muito, é muito legal estar com vocês. E lógico, eu vim aqui pedir o like de vocês. Faz o seguinte, já deixa o like de vocês aqui, tá? Pra não esquecer. Acompanhe nosso vídeo até o final que você vai gostar bastante. E se não gostar, deixa o dislike. Também preciso que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem e compartilhem esse vídeo nos grupos de músicas que vocês têm aí no WhatsApp. Vamos fazer uma viagem para a época do regime militar com o cantor Wilson Simonal. Roda a vinheta! Wilson Simonal é um garoto negro, filho de uma empregada doméstica do Rio de Janeiro e sua história até a adolescência era muito parecida com a de qualquer criança da periferia brasileira. Quando podia, galera, o Wilson, ele acompanhava a mãe ao trabalho. Se ele não fosse no trabalho com a mãe, ele acabava ficando na rua, na casa de vizinhos ou tias. Como qualquer moleque da periferia, né? Quando o Wilson fez 18 anos, ele prestou o serviço militar e conseguiu ir para o exército. E lá no exército, ele começou a cantar em algumas festas de recrutas. E a voz dele era muito imponente, ele era fiado por natureza. E por conta disso, ele foi ganhando fama e ao sair do exército, ele virou um sucesso. A fama foi muito rápida, né? Muito rapidamente, o Wilson Simonal, ele alçou patamares jamais imaginados para um jovem negro naquela época. Simonal chegou a realizar 340 shows em um ano. É quase um show por dia, fazendo parcerias com cantores até norte-americanos. Ele chegou a ficar conhecido internacionalmente como o Sinatra Negro. Olha só, galera, porra, comparado com o Sinatra. E o Wilson Simonal realmente cantava muito. Durante os festivais da música brasileira daquele período, nos anos 60, sua presença de palco e a forma como ele criava simpatia com o público eram únicas. Com suas músicas, o Simonal rodou vários países e o seu auge foi participar da Copa de 1970. Ele foi para a Copa, pago pelo governo brasileiro, com a seleção brasileira, na Copa do México. E ele ficou com a seleção brasileira lá, cara. E cantou durante os jogos da seleção brasileira, virou amigo do Pelé. Simonal era muito famoso, muito conhecido. Ele participava de programas de TV nos quais, com exceção dele, apenas brancos cantavam. Ele lançou discos que foram recordistas de vendas. Ele era respeitado e fazia sucesso do norte ao sul do país. Portanto, galera, o sucesso era tanto que o cantor foi, por anos, garoto propaganda da empresa mais poderosa que tinha em território brasileiro, a gigante anglo-landesa Shell. Esbanjando simpatia, talento e disposição, Simonal virou o nome mais conhecido do Brasil no mundo da música por anos seguidos. Simonal não foi pouca coisa não, viu, rapaziada. Mas a história desse homem, permeada até então pelo sucesso, mudaria radicalmente por uma decisão e um erro terrível que o colocou em uma dura trajetória de derrocada rumo ao ostracismo. Em um determinado movimento da carreira, Simonal teria descoberto que o seu contador estava passando a perna nele em alguns negócios. Ele teria identificado grandes desfalques nos quais até hoje não se sabe a veracidade e quanto foi desviado, se foi ou não foi. É uma questão meio complexa da história do Wilson Simonal. Segundo a investigação, Simonal teria pagado policiais do DOPS para sequestrar e dar uma prensa no contador. O DOPS era uma espécie de polícia política da época, que era responsável por caçar pessoas que eram contra o regime militar. Na delegacia, o homem acusado de ter roubado Simonal foi torturado e quase morto. Apanhou muito mesmo, de verdade, tomou choque essas coisas. Na época, Simonal já era acusado de não se posicionar contra a ditadura militar e de ser um famoso ufanista. Ufanista seria uma espécie de patriota que apoiava o governo dos generais no período. Então ele já, na classe artística, já tinha uma resistência a ele. O cantor foi chamado à delegacia e interrogado pelo delegado que descobriu conchava entre ele e os policiais para bater no tal contador. Simonal, se vendo acuado, resolveu dar uma declaração apoiando o regime militar. E ele disse assim, abre aspas, Sou de direita e a culpa do país estar assim é dos subversivos, ou seja, das pessoas de esquerda. Um cantor, já com fama de passador de plano para a ditadura militar, saindo de uma delegacia e afirmando ser de direita, virou um prato cheio para ser alvo da classe artística. Que, claro, em sua maioria era alinhada à esquerda e era contra a ditadura militar. Inclusive, cantavam isso em suas letras. No dia posterior à declaração, a revista Pasquim, uma revista de esquerda, responsável pelo cancelamento de muitas pessoas, colocou o Wilson Simonal na lata do lixo da história, o acusando de ser colaborador em um dedo duro, que na época era uma conduta reprovável. Aliás, até hoje é dedo duro, seria o coagüeta, né? Um cara que entrega os outros, entrega os companheiros e tal. A partir desse momento, Simonal entra em queda livre, caindo no buraco do ostracismo. Isso é meio pesado, galera. Agora a gente entra meio que numa parte pesada do vídeo, porque a gente vai falar um pouco da derrocada dele. Com a repercussão do caso e a pressão dos opositores ao regime, Simonal foi julgado e preso por ter mandado bater no ex-contador. Uma vez preso, conseguiu a Bias Corpus, o que aumentou ainda mais a fama de colaborador da ditadura. Ao final dos anos 70, quando o regime dos generais já perdia bastante força, Simonal não era chamado mais para programas de TV, shows ou qualquer tipo de atividade que pudesse mostrar a sua voz. Contratar o cantor, galera, acabou virando uma situação muito complicada, porque assim, quando outros artistas sabiam, descobriam que o Wilson Simonal ia tocar no mesmo evento, eles cancelavam os shows. Um certo dia, essa é uma história bastante intrigante, um certo dia, ao cantar em um pequeno ginásio no Rio de Janeiro, o Wilson Simonal foi vaiado pela plateia e chamado de traidor. Aos poucos, ano a ano, ele foi se afundando na bebida e na depressão. E ele afirmava sempre, sempre mesmo quando perguntava que nunca havia sido o dedo duro da ditadura, nunca havia caguetado ninguém, entregado ninguém. Nos anos 90, o Simonal, já bastante delibilitado, chegou a se esconder em meio a um show dos filhos para não atrapalhar o trabalho deles. Empobrecendo, perdido no alcoolismo e lutando para que o governo federal emitisse apenas um documento comprovando que ele não era traidor, Simonal teve uma terrível derrocada, uma terrível queda. Quando finalmente, galera, ele conseguiu a prova de que ele não foi dedo duro, ele já estava fraco, tinha poucas portas abertas na mídia e pouca gente ficou sabendo que de uma vez por toda foi comprovado que ele nunca havia entregue ninguém ao estado torturador da ditadura militar. No comecinho dos anos 2000, após uma internação por complicações decorrentes da cirrose hepática, doença desenvolvida por conta do alcoolismo, Simonal falece. Era o fim de um dos maiores cantores e um dos cantores com a voz mais bonita que o Brasil já teve a honra de ouvir. O caso de Simonal é um típico caso de cancelamento por seus pares. O cancelamento é uma palavra que hoje é bastante usada nas redes sociais, mas ela foi aplicada ao cantor nos anos 60. Aliás, eu vou deixar uma pergunta para vocês aí, para vocês deixarem no comentário, pessoal. Muitos cantores famosos e artistas, muitos famosos inclusive, também entregaram a gente aos militares. Uma busca rapidinha no Google aí e vocês vão achar cantores famosos que fazem especiais de fim de ano, que contribuíram bastante com isso. Todos eles brancos. Aí fica a pergunta, né? Até para vocês aí comentarem para a gente. Por que só o Simonal foi cancelado? Hein? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado bastante do nosso vídeo de hoje. Foi uma pesquisa bastante apurada. Nós vamos deixar as referências aí nos primeiros comentários para vocês darem uma olhada. Eu espero que vocês possam ter... Eu espero que vocês já tenham deixado o like de vocês. Se não deixaram ainda, deixem o like agora. Se inscrevam no canal. Sejam membro do canal para dar uma força para a gente produzir cada vez mais. Se quiser dar um presente para a gente aí, clica no botão valeu e faz um pix. Espero que vocês estejam bem. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.